Mas esse é o DJ Pedro Beat, sucesso com a mulherada É o RDI e o Marofa, trofa, trofa Mulher pode 24 que o papai vai empurrar Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ó, vem, vou botando, a novinha tá gostando Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ó, vem, vou botando, a novinha tá gostando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ei, Pedro Beat, aí, tem meu respeito, hein? Quem é sair da 17 vai tocar, hein? Caralho Me lagou, por que que? Me trocou, por que que? Arrumei outra melhor, eu vou foder e ser feliz Arrumei outra melhor, eu vou foder e ser feliz Arrumei outra melhor, eu vou foder e ser feliz Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando É o RD e o Marofa, Marofa, Marofa Mulher pode 24 que o papai vai empurrando Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ó, vem, vou botando, a novinha tá gostando Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ó, vem, vou botando, a novinha tá gostando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Ó, vem, vou botando, ó, vem, vou botando Ei, Pedro Beat, aí, tem meu respeito, hein? Quem é sair da 17 vai tocar, hein? Caralho Me lagou, por que que? Me trocou, por que que? Ah, homem, outra melhor, eu vou fuder e ser feliz Ah, homem, outra melhor, eu vou fuder e ser feliz Ah, homem, outra melhor, eu vou fuder e ser feliz Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Esse é o Pedro Beat, a novinha tá te empurrando Se inscreva no canal.